Hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês conseguem fazer mais de 250 reais por dia na internet e eu vou ser bem sincero com vocês, eu tô tentando aqui me controlar pra não jogar um valor muito alto só com gift card, exatamente isso então se você não sabe nada disso, se você quer começar a trabalhar com a internet se você quer ganhar mais de 250 reais por dia, esse vídeo é pra você acompanha aí que eu vou dar o passo a passo pra você começar hoje nesse negócio confere! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Braddock e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui da Play Negócios Galera, primeiramente, eu sei que várias pessoas querem começar a trabalhar com a internet não sabe como, fica desesperado, acaba entrando em pirâmide, entra nessas porcaria e cara, o intuito aqui desse canal é totalmente diferente, a gente quer te mostrar como que você consegue fazer um negócio da internet então, primeiro passo, primeira coisa que eu vou te dar logo de cara, tá? eu estou deixando um ebook aqui embaixo no qual eu vou te ensinar exatamente como que você vai transformar a internet em um negócio e esse ebook é gratuito cara, só você clicar no primeiro link e baixar isso aqui já é um bônus que eu estou dando pra você logo no começo do vídeo fechado? clica aqui e baixa e aproveita outra coisa muito importante se inscreva no canal se você ainda não for inscrito se inscreve aí, ative as notificações deixa o seu like que é muito importante pra mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo que eu vou trazer pra você hoje o que eu vou te ensinar aqui eu tenho certeza que pode ser sua renda principal eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro então presta bastante atenção eu vou mostrar o passo a passo porque vai ser muito importante antes é claro que um monte de gente me pergunta cara, mas dá pra fazer pelo celular? dá pra fazer pelo tablet? dá pra fazer por qualquer aplicativo que você use desde que você tenha internet outra coisa super importante Samuel, eu nunca ouvi falar sobre gift card e agora? o que eu faço? fica tranquilo meu amigo e minha amiga eu vou te explicar o passo a passo como eu descrevi pra você então você vai entender tudo eu vou te ensinar o processo o que você vai precisar fazer não se preocupa que nesse vídeo aqui se você assistir até o final você vai aprender um negócio novo pra você começar a faturar e faturar muito na internet então vamos fazer um combinado? assiste esse vídeo até o final já deixa o seu like se você não deixou e vamos lá pra tela do meu computador porque lá eu consigo te explicar os detalhes te mostrar, tudo bonitinho beleza? vamos lá! opa! agora já estou aqui na tela do meu computador e eu vou começar a explicar pra você primeiro a gente vai explicar o conceito pra você entender mas basicamente o que é um gift card pra você entender? um gift card é como se fosse um cartão de crédito que você pode utilizar em determinadas empresas tem empresas específicas que você pode usar o gift card por exemplo Uber pra comprar jogos Google Play Netflix entre outras então você vai poder usar gift card é onde você bem entender o mais interessante é que gift card hoje em dia é um mercado milionário então o que eu estou te mostrando aqui esse nível de negócio que eu estou te mostrando aqui é um negócio milionário então pega papel e caneta pra notar tudo que eu vou te falar aqui porque isso aqui tem muita gente ganhando muito dinheiro e eu espero que você seja uma dessas pessoas se você ainda não é você vai usar isso aqui pra ganhar muito dinheiro então vamos lá primeira coisa você precisa a gente normalmente fala que você precisa de preço bom qualidade de preço bom clientes pra oferecer esse tipo de produto com preço bom então se você tem se hoje o mercado é milionário um monte de gente está comprando imagina se você tivesse esse produto muito mais barato e essa é a intenção desse vídeo então o que eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar fontes específicas pra você ter gift cards muito mais barato que você pode comercializar no Brasil bem mais caro e ganhar muito mais dinheiro por exemplo eu vou te mostrar alguns sites aqui muito famosos que tem promoções de gift card a própria Amazon mesmo que é americana você pode pesquisar aqui você vai achar muito item mas muito item muito mais barato que no Brasil mas hoje eu só vou falar de gift card eu posso trazer um vídeo específico falando de outros tipos de negócio mas a Amazon você vai achar muito gift card na promoção direto eles fazem promoção oferta aqui ó em oferta do dia você pode acessar sempre tem promoções de gift card sempre fica de olho aqui porque você sempre vai pegar gift card com 10, 20, 30% de desconto ah Samuel, mas beleza comprei o gift card na promoção o que eu vou fazer com o gift card? eu vou te mostrar como é que você vai comercializar isso e vai ter uma porrada de cliente querendo comprar esses gift cards o único segredo é você comprar mais barato pra você divulgar esse gift card eu vou te ensinar como é que você vai faturar pesado e eu vou te mostrar que as pessoas estão faturando pesado e você tá deixando esse dinheiro aí na mesa que agora você vai começar a ganhar o Amazon é um excelente site pra você começar a comprar gift card com desconto então sempre olhe aqui todos os dias faça disso um negócio todos os dias vai ter ofertas e promoções e você pode achar aqui gift card bem na promoção, tá? outra coisa é o eBay cara, o eBay sempre tem também o mais interessante é que o eBay é internacional, tá? e o gift card é um código então você não se preocupa ah, mas como que vai me enviar? como que... por isso que eu falei pra vocês dá pra vocês comprar várias coisas só que eu vou falar de gift card em específico porque é mais fácil pra vocês começarem a ganhar aí 500, 600, 700 reais aí sem problema nenhum, tá? dá pra você fazer facilmente uma boa grana no mês aí tenho certeza absoluta então o eBay é um excelente site também pra você entrar o Walmart que eu não selecionei aqui não deixei salvo aqui mas o Walmart sempre tem promoção também pra você pegar 10, 20% de desconto e esses 20% de desconto você vai oferecer o mesmo preço mesmo preço aqui no Brasil e vai ganhar muito dinheiro vai ganhar esses 10, 20% isso em cada venda ou seja, você vai faturar como eu vendo? calma que eu vou te mostrar, tá? agora, tem um site em especial que eu vou te mostrar que é esse site aqui, ó galera, aqui você vai comprar muito gift card mas muito barato e é aqui que tá a chave de ouro tá? esse site dá uma olhada aqui, ó olha o tanto olha aqui, ó 30%, 25%, 16%, 30% 11%, 25% tudo isso aqui vai ser em dinheiro então imagine aí só pra você entender a conta nesse nesse aqui que é 30% de desconto tá? eles tem 85 gift card aqui pra você vender 30% de desconto vamos supor que o produto gift card aqui no Brasil seja 100 reais você compra ele aqui por 30% de desconto você vai ganhar 30 reais por venda vamos supor que você venda um monte aí você vai ganhar 30 reais por venda então facilmente você fatura pesado eu vou até abrir aqui, ó vamos supor que de 30% você ganha 30 reais vezes 100 vendas que você faça na semana são 3 mil reais Johnny Rockets aqui, ó 11% cara, eu já fui no Johnny Rockets essa franquia é muito boa aqui no Brasil 11% de desconto você pode vender facilmente, tá? esse site aqui é a chave de ouro é o gift card Grenin tá? só que tem um segredo nesse site você pra comprar os gift cards aqui você precisa ter um extensor com ó, pode ser o Ola aqui, ó VPN, tá? esse Ola é o extensor pro Chrome você pode baixar esse Ola você vai mudar o seu IP pro IP americano pra comprar os gift cards porque no Brasil você não vai conseguir comprar tá? então basta mudar aqui pro servidor Ola coloca o IP americano porque aqui vai ter vários é gratuito, tá? fria que vocês podem ver e automaticamente você consegue comprar sem problema nenhum e fazer a festa beleza, comprei bastante gift cards de jogo tô com tudo eles em mãos o que que eu vou fazer? eu vou te mostrar agora três sites que você vai faturar e vai ter cliente todo dia pra comprar de você o primeiro site é esse G2A aqui, ó você vai poder oferecer cara, todo dia o pessoal tá comprando gift cards nesse site todo santo dia o pessoal tá comprando gift cards aqui então você vai se cadastrar e você vai oferecer aqui os seus gift cards você pode ter certeza que você vai vender muito tá? aqui, talvez a sua margem de lucro não seja tão alta mas você vai ganhar na quantidade isso é o que importa então a G2A aqui você pode fazer uma boa, boa grana tá? outro site que você vai faturar muito é esse aqui, ó Mercado Livre isso aqui você cara, um monte de gente um monte de gente pode vender isso aqui você pode fazer o seu perfil hoje e começar a vender começar a comercializar então aproveita essa oportunidade você vai comprar gift card aqui na gift card e você vai vender no Mercado Livre e vai faturar muito porque aqui tem um monte de gente querendo comprar ah, como é que eu sei? olha isso aqui, ó esse cara ele vendeu 2.810 vamos fazer as contas 2.800 opa 2.810 vezes 128 ele faturou olha a grana que esse cara faturou, gente vocês tem noção 359 mil vocês tem noção disso? cara é muito muito dinheiro ah, mas ele não faturou tudo isso beleza tira essa margem aqui, ó vamos lá mais 30% vamos supor que ele faturou só isso aqui, ó esse aqui foi o lucro dele esse foi o lucro do cara vamos supor que ele esteja com uma margem de 30% pode ser menor se for 20, 10 não importa dá pra você vender muito e não tem desculpa pra começar a vender aproveita que o Mercado Livre dá pra fazer muito dinheiro você só vai copiar lá e você vai colar aqui no Mercado Livre simples assim outro site que tá bombando pra você vender é o YouTube tá o YouTube galera é uma excelente ferramenta pra você comercializar e dá pra você começar a gravar vídeo falando galera eu tenho gift card tal com 20% de desconto imagina aí você gravar um vídeo falando assim 20% de desconto na Play Store gift card vai ter muita gente acessando mesmo que não tiver muita gente as pessoas vão querer saber vão querer comprar e o que você pode fazer você pode fazer um vídeo oferecer o gift card vai ter as pessoas ali interessadas e você mostra pra elas o link do Mercado Livre assim você vai vender muito mais então aqui é um negócio que eu tô entregando na mão de vocês isso aqui os americanos fazem muito e faturam muito dinheiro como eu disse esse mercado ele é milionário se vocês quiserem ver um passo a passo eu comprando gift card eu comercializando no Mercado Livre ou eu comprando no Ebay no Walmart não importa na Amazon e comercializando aqui no Mercado Livre ah e detalhe mesmo comercializando no Mercado Livre com as taxas você ainda consegue um lucro muito bom porque as taxas não vão superar 30% tá então você vai conseguir um lucro excelente se vocês quiserem ver isso na prática eu mostrando comenta aqui embaixo Samuel faz um vídeo na prática mas mesmo que vocês queiram ver na prática não deixem de aplicar isso aqui eu vejo muita gente falando Samuel faz aí um vídeo na prática pra ver como que é aplica eu já te mostrei o passo a passo aqui é só você pegar comprar utilizar aqui fazer um anúncio pega as próprias imagens que tem aqui no Mercado Livre anuncia que eu tenho certeza que você vai faturar pesado você pode começar com 100 reais com 30 reais com 20 reais com 10 reais não importa o importante é você dar o primeiro passo e começar beleza? bom basicamente é isso pessoal fico aguardando aí os comentários de vocês quero ver o feedback desse vídeo eu tenho certeza que esse negócio vai fazer vocês faturarem muito muito obrigado deixa o seu like se você ainda não deixou se inscreve no canal se você não for inscrito um grande abraço e a gente se vê é claro no próximo vídeo